Estou muito feliz, graças a Deus a água chegou, portanto chegou. Aqui o que valia, o que estava faltando era a água. A gente ia lá para o outro lado, escada-vida ali na estrada, muito estreita, buscar água ali na região da Vale. Agora ficou bom. A comunidade em si toda, estava esperando há mais de 10 anos pela perfuração do poço, porque a água não era boa e a gente, todos, todos estamos muito contentes com essa conquista, que é uma conquista aqui para a nossa comunidade, a realização de um sonho. Estava precisando desse poço, aí fica água boa para todos nós, graças a Deus. Nós temos o Poço Saúde da Lívia, temos a estrada, temos a água, temos terra cortada, está bom demais. Com a solicitação da comunidade, fizemos aqui a marcação do local e fizemos aí a perfuração do poço. E aí o sucesso da perfuração vai fazer com que a gente consiga fazer a instalação e agora a gente vai ter uma água de qualidade que vai suprir o dessalizador e aí vai garantir mais essa ação de qualidade de vida para quem mora na zona rural.